O avanço da Covid-19 e o plano de vacinação no Brasil são temas na entrevista de Maria Tereza Cruz, que você acompanha a partir de agora. Países ao redor do mundo e até a vizinha Argentina vêm anunciando suas campanhas de vacinação contra o Covid-19. No Brasil, no entanto, existe uma sensação de que estamos sem estratégia, estamos sem um plano específico para a imunização da população, enquanto, claro, governantes ficam politizando a questão da vacinação. No meio disso tudo, festas de fim de ano, férias, fazem preocupar um possível aumento de casos do coronavírus, portanto, uma lembrança indigesta de que a pandemia não terminou. Sobre tudo isso, a gente conversa, a partir de agora, com Guilherme Werneck, vice-presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e professor da UERJ e UFRJ, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, Guilherme? Bom dia, Tereza. Tudo bom? Tudo certo. Para a gente começar a nossa conversa, queria voltar um pouquinho no tempo para falar sobre o episódio, na minha leitura vergonhoso, do documento de operacionalização da vacinação, que foi divulgado no final de 2020, citando ali uma suposta estratégia de como seria, como aconteceria a imunização, e citando pesquisadores e cientistas que não demoraram muito, foram às redes sociais, vieram ao público dizendo, olha, a gente não assinou isso. Como é que a Abrasco avaliou esse episódio? Bom, Tereza, é vergonhoso realmente, porque a Abrasco sempre considerou o Programa Nacional de Imunização e considera como um bem brasileiro, ou seja, o Programa Nacional de Imunização é responsável por distribuir 19 vacinas contra diferentes doenças no Brasil inteiro há mais de 40 anos. E a Abrasco indicou uma série de pesquisadores da nossa área para ajudar o Programa Nacional de Imunizações a elaborar um plano de imunização contra a Covid. Então, nós sempre nos interessamos em contribuir e os pesquisadores estavam lá para ajudar. Agora, não é possível que você junte não sei quantos pesquisadores, não só da área de saúde coletiva, mas da pediatria e imunologia, mas na hora H você lance um plano que saiu da cabeça de uma ou duas pessoas e diga que esse plano tem a origem da conversa desses pesquisadores. É indignante, né? E eu acho que o que os pesquisadores fizeram foi simplesmente salientar que, não, esse não plano não tem a nossa opinião, porque a nossa opinião não foi ouvida. Quando você mencionar esse não plano, me dá uma impressão de um barco à deriva. É exagero a gente pensar que o Brasil, no sentido, no quesito de combate à Covid-19, é um barco à deriva nesse momento? É completamente à deriva, apesar de várias falas querendo dizer que o Brasil é um exemplo. Eu acho que o Brasil é um exemplo, um exemplo negativo do combate à pandemia para o mundo inteiro. E, particularmente, isso é muito frustrante para nós, da área de saúde coletiva, porque a gente sabe que o Brasil teria todas as condições técnicas, científicas e operacionais para agir diferente. Porque é um país diferenciado, que tem um sistema único de saúde, que tem uma capacidade técnico-científica excelente, um sistema de vigilância epidemiológica bem formalizado, sistemas de informações, equipe de saúde da família capilarizado no território nacional. Poderíamos ter feito mais. Fizemos menos, minimizamos o problema, não enfrentamos da forma adequada. Então, é isso que nós vemos hoje, né? O país atrasado em relação ao seu plano de vacinação, vendo outros países com condições técnicas, científicas e financeiras piores que o Brasil, mais avançados. E nós, correndo atrás, vamos dizer assim, né? Numa situação muito difícil, que é a situação de você ter acesso à vacina para toda a população brasileira. Na primeira resposta sua, eu achei bem importante mencionar, que é isso, o programa de vacinação, ele não surgiu por causa da Covid, as pessoas se vacinam, né? A gente teve campanhas recentes, inclusive do sarampo, que em São Paulo foi uma doença que pegou muita gente, né? Eu estou falando aqui de São Paulo. Me lembro de ter ido ao postinho de saúde próximo à minha casa, me vacinado. E aí eu me recordo, há alguns anos, a história da H1N1, que eu me lembro, na época, que o Brasil chegou a ser considerado um país modelo no processo de imunização. O que aconteceu de lá para cá? Bom, é bem lembrado, né? Ou seja, o Programa Nacional de Imunização, ele é responsável, ele talvez seja considerado, do meu ponto de vista, o programa de saúde pública mais bem-suscetido do Brasil e um modelo para o mundo, porque foi capaz de eliminar a transmissão de diversas doenças, né? Como sarampo, difteria, tétano, as pessoas nem lembram disso, né? Mas doenças graves que acometiam populações muito grandes no Brasil. E na época da pandemia do H1N1 em 2009, assim que a vacina esteve disponível, o programa foi muito importante na disseminação dessa vacina, organizando a campanha no território nacional, que envolveu não só a operacionalização da vacinação, mas isso associado a um programa de divulgação, de comunicação social, para que as pessoas entendam a importância da vacinação como um mecanismo de controle, não só individual, mas coletivo daquela doença. Então, o Brasil tem muita experiência. O Programa Nacional de Imunização, ele não pode, não deve ser afetado por essas questões de incompetência ou questões políticas que estão associando esse Programa Nacional de Imunização a uma falha, digamos assim, da gestão no Ministério da Saúde, no governo federal. O Programa Nacional de Imunização precisa ser preservado e é ele que tem que ser responsável pela campanha de vacinação nacional contra a Covid. Sem dúvida. E ainda sobre isso, sobre a importância da imunização da vacinação, tirando o aspecto político, porque aqui me interessa saber do aspecto técnico com você. Muita gente fica falando assim, ai, cadê a minha liberdade de decidir se eu quero tomar vacina ou não? Enfim, qual que é a importância das pessoas se vacinarem? Parece ridículo a gente falar isso, mas eu acho importante trazer isso à baila, que existe essa coisa assim, tudo bem, eu não estou no dito grupo vulnerável, tenho 35 anos, gozo de saúde boa, não tenho nenhum problema pregresso, mas, poxa, eu vou lá, pego esse, pego, estou contaminada, estou assintomática e posso passar para o meu pai, por exemplo, que acabou de se curar do câncer. Qual que é a importância, então, dessa imunização coletiva? Bom, então, as vacinas, elas têm dois grandes efeitos, não é? Um efeito, que a gente chama de o efeito individual, que é o efeito na pessoa que recebe a vacina. Mas, as vacinas, elas não são 100% eficazes, não é? Ou seja, sempre tem uma falha, e as vacinas de Covid tendem a ter até mais falhas, porque foram desenvolvidas mais recentemente. Então, fala-se aí de 70%, não é? Ou seja, de cada 10 pessoas, 7 conseguiriam ser protegidas, ou seja, você ainda teria muitas pessoas, mesmo vacinadas, que não seriam protegidas. Então, só a vacina não protege só o indivíduo, mas, na medida em que diminui a quantidade de pessoas que possam adoecer e transmitir, ela indiretamente protege a população como um todo, mesmo aqueles que não foram vacinados. Mas, para isso, é necessário que muita gente seja vacinada. Então, as metas de vacinação, por exemplo, para controle de sarampo, controle da poliomielite, eram colocadas acima de 90%. Não é? Claro, são doenças que se transmitem com mais facilidade de COVID, mas também tem vacinas bem melhores. Então, é muito importante que as pessoas entendam que vacinar é um ato de proteção individual, mas é um ato de proteção coletiva também. não só seu, mas seus familiares, seus amigos, seus filhos, seus pais, seus avós, da sua comunidade. Então, é muito importante que as pessoas se engajem nesse processo de vacinação coletiva e alcance uma cobertura bastante alta desse programa. E para a gente encerrar, eu queria saber, porque muita gente fala, a opinião pública leiga, fala assim, nossa, em que pese todos esses debates, coronavaca, AstraZeneca, tal, enfim, nossa, como que uma vacina ficou pronta em meses? Queria que você explicasse para a gente concluir essa conversa. Quer dizer, é isso que você falou, existe uma porcentagem de falha, tal, mas existe também uma responsabilidade com a segurança, ou seja, se as pessoas estão sendo vacinadas, minimamente esse imunizante funciona, não é? Não, eu acho que realmente a velocidade com que a comunidade científica internacional conseguiu desenvolver essas vacinas é realmente inusitado, mas é preciso lembrar que o desenvolvimento de vacinas, os princípios para o desenvolvimento de vacinas, eles estão aí colocados há bastante tempo. Nós tivemos duas epidemias graves de coronavírus, do coronavírus 1, o SARS e o coronavírus do Oriente Médio, que permitiram que pessoas pensassem sobre melhores vacinas, não chegaram a desenvolver as vacinas porque essas duas doenças não viraram uma pandemia, mas as bases para o desenvolvimento de novas vacinas estavam ali colocadas, então ninguém saiu do zero nesse momento, não é? Então foi um esforço coletivo imenso da comunidade científica, baseada no conhecimento que vem sendo acumulado, e todas as fases, é importante isso ser salientado, todas as fases de teste foram realizadas de forma adequada, são várias fases, a fase laboratorial, fase 1, fase 2 de segurança, fase 3 agora testando em populações, todas as fases foram completadas, e as vacinas só podem ser autorizadas no Brasil, em várias partes do mundo, se elas cumprirem esses métodos, digamos assim, todas as fases de teste, e conseguirem mostrar que são seguras, eficazes, e produzidas com qualidade. Ou seja, gente, vamos deixar a opinião de lado, e ir atrás da ciência, da informação, que é isso que vale. Esse foi Guilherme Werneck, vice-presidente da Abraço, e professor da UERJ, e UFRJ, com quem eu tive o prazer imenso de conversar, agradeço muitos esclarecimentos, muito obrigada, e até uma próxima oportunidade, aqui na Rádio Brasil Atual e TVT. Obrigado, Tereza, um abraço a você e a todos aí. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.